Esse é o pique, bebê, esse é o pique, bebê Bloco intimado do pole, bebê, é o bloco do pole É mais uma, é o 2.0 agora, tem que respeitar Polo é o mundo, bebê, polo é o mundo, bebê Vai bater em Salvador, vai bater no RJ, SP Esse é o pique Pega a pita, ó Chama sua amiguinha, chama pro que interessa Chama sua amiguinha, chama pro que interessa De madrugada não tem ninguém Esfega, 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 esfega Esfega, 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 chaca, chaca Esfega, tchega, tchega Chama sua amiguinha, chama porque interessa De madrugada não tem ninguém Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, tchega, tchega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega É o pole, bebê, é o pole Esfega, esfega A cinco, fléu do sonho Via ropa Cinco horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem Cinco horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem Tá tudo fechado, olha que viagem Tá tudo fechado, olha que viagem Se não tem casa, pepa em cima da árvore De novo, de novo, de novo Eu tô em Salvador, tô atrás de uma casa de massagem As meninas da tântrica, eu sei que tá rolando essa coisinha aí Só vale com o final feliz Tem que rolar o final feliz Gosto muito, é muito adulto Eu gosto muito, é muito adulto Cinco horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem Cinco horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem Tá tudo fechado, olha que viagem Tá tudo fechado, olha que viagem Se não tem casa, pepa em cima da árvore Tepa 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 em cima da árvore As mina da massagem, velho Sabe o que eu vou fazer com ela? Em cima da árvore Em cima da árvore Em cima da árvore Em cima da árvore Tepa em cima da árvore Tepa em cima da árvore Tepa em cima da árvore Tepa, trepa, 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 trepa Toma, toma Tepa em cima da árvore Isso, não tem negócio, hein Tô avonendo, meu cabula Em cima da árvore No peco da favela No peco da favela No peco da favela No peco da favelinha Roça, roça Roçadinha Roça, roça Roçadinha Roça, roça Roçadinha Toma, roça, roça Toma, roçadinha Toma, roça, roça Roçadinha Roça, roça Roçadinha Toma roça, roça, toma roçadinha De novo, de novo Chavás, que é gravações, tem que respeitar o zero ovo É o Chavás, que é toda a vida fechador com pole Esse é o pique, bebê É cinco horas da manhã, tá na frente do Paredão, tá rolando baile na favela Tá tudo apertadinho, tá com as novinhas Aquelas mesmo que tá usando barilha de... Marilha queixa Aquelas que roubam a cena na frente do Paredão Que deixa o vagabundo doidinho Cê vai falar assim pra ela, ó Roça, roça, roçadinha Roça, roça, doido Toma, toma Roça, roça, toma roçadinha Toma roça, roça, toma roçadinha Roça, 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 roça No beco da favela, no beco da favelia No beco da favela, no megafone, megafone Roçadinha, roçadinha Toma roça, roça, toma roçadinha Toma roça, roça, toma roçadinha Vá na luz, roça, roçadinha Roça, roça, teneira Toma roça, 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 tomada Tão acabogada aqui no mono e sua safada Tão acabogada aqui no polo e sua safada Só acabogada, só acabogada Vem com a tcheca no pau Chama ela, chama ela Vem com a tcheca no pau Dá uma cabalgada aqui no polo e sua safada Só a cavalgada, só a cavalgada Vem com a checa no pau 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 Primeira direita tu pega reta Vem com a Checa no pau 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 Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando um grito Vem com a Checa no pau 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 Thiago, Thiago é o melhor dos barra, é o que deixa forte, pô Que isso, rapaz? Sorinho, é, sorinho, sorinho Putaria engarrafada Assinado doutor Puchelris O puto ET tá formado, garrafou a cidade, velho O paredão tá travado, Puchelris Tem que respeitar, Puchelris Boladão no meio do fluxo Acende o finim É o polisseu gostoso Incosta em mim, eu gosto de bunda que bate em mim Bunda que bate em mim Bunda que bate em mim Saurinho, sorinho, sorinho Vem Cucu, vem Cucu Vem cucu, vem cucu, vem cucu, vem cucu Chama ela, chama ela que ela vem, chama, 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 chama Eu gosto de bunda que bate, bate, bate de mim Eu gosto de bunda que bate, 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 bate Pulsar! Puxa o bumbum, puxa o bumbum, puxa Puxa na frente do pal taydão, puxa 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 o bumbum, puxa Puxa puxa, bebe, puxa puxa Vem, cucu, vem cucu Vem, cucu, vem cucu Vem, cucu, vem cucu Vem, cucu, chapa, chapa A botea mais duro Vem, cucu, vem, cucu Vem, cocô, vem, cocô, vem, cocô, vem, cocô Oh, minha vizinha tá muito gostosinha Mandou uma foto da pepeca, tinha uma pipoquinha Bota na pipoquinha, bota um boto na pipoquinha Bota na pipoquinha, bota o boto na pipoquinha Bota na pipoquinha, bota o boto na pipoquinha O minha vizinha tá muito gostosinha Mandou a foto da Pepeca Tinha uma pipoquinha Boto na 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 pipoquinha Eu boto na pipoquinha Boto na pipoquinha Boto na pipoquinha Boto na pipoquinha Solinho, Solinho Xabásica gosta Eu gosto de bunda que bate em mim Bunda que bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim Bunda que bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim Bunda que bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim O pole vai te dar catuca Toma só cadão Toma só cadão Toma só cadão Viola Alô, oi Oi dona Maria, oi Sua filha não tá aqui não, dona Maria Poxa dona Maria, para de encurralação Dona Maria, só hoje Deixa ela com gente, cê vale não, dona Maria Dona Maria, sua filha tá dando Dona Maria, sua filha tá dando Então bimbi, é o CD do mundo Ô Rebeca, ô Rebeca, ô Rebeca, ô Rebeca Vou botar minha boneca Alô, oi dona Maria, sua filha tá dando Dona Maria, eu tô dando Dona Maria, sua filha tá sentado Sentado, 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 sentado Ô Rebeca, ô Rebeca, ô Rebeca Ela quer ir se vir na boneca Eu gosto disso, é muito adulto Eu quero receber na boneca No máximo do respeitinho Quero receber da boneca, Pauli A ideia é sua vida, toda vida Eu quero café colete Quer colete ou selete, é tanto graçado Cê gosta de linguiça de porco? Porque a minha tá sem lavar tem 20 dias Ô Rebeca, ô Rebeca Ela quer ir se vir na boneca 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 Tem que respeitar o CD do Pauli, bebê Recebe na boneca Quer ir se vir na boneca Perta de rifas Violão Desca o rifas, golfinho o rifas Tem que respeitar, cai o rifas Passe o bom respeito A galera da sussuarana Alô, melete Vai seu puto Vai seu puto Vai seu putinho 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 Vai seu puto Vai seu putinho Vai seu putinho Vai seu putinho Vai seu putinho E tu na onda O tubarão vai te pegar Poli vai te pegar Poli vai te pegar Poli vai te pegar Aqui no baile do Egito O poli vai te devorar O poli vai te devorar Mi mamá, mi mamá, mi mamá Me mamá, mi mamá, mi mamá Mi mamá, mi mamá, mi mamá Caminhando black eu vou que vou Dançando, quebrado Dançando, quebrado Gila de novo, de novo O ar condicionado Tá geladinho né amor, deixa eu agelando Toma Pau, toma Pau, toma Pau, toma Pau, Toma Pau... Tá... Pau gelando... Toma pau gelado, toma, toma pau gelado Toma pau gelado, toma, toma pau gelado Vem desviar, vem desviar Vem desviar, balanço ombrio pra lá e pra cá Vem desviar, vem desviar Vem desviar, balanço ombrio pra lá e pra cá Vem desviar, vem desviar Vem desviar, balanço ombrio pra lá e pra cá Vem desviar, vem desviar Viola, deixa Deixa, deixa, deixa de lisa 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 Ah, siga o pé do sonho Rude Deixa, deixa de lisa Deixa, deixa de lisa Deixa, deixa de lisa Deixa, deixa de lisa Viola Viola TALARICA Tava pegando macho, né? Na sua riga Sua vagabunda, TALARICA DESTA LARICA 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 Da larica, desce, desce, da larica Desce e da larica, desce, desce Viola Vuarda Desce Piriguete, desce, desce, Piriguete Bandeira é o paredão RG paredão, Soneca paredão De novo, de novo, da piriguete, piriguete Chama ela, chama de piripiri, chama de piripiri, chama de piriguete Desce, piriguete, desce, desce, piriguete Vem curtir o show do pole, tem que dançar Quando chegar em casa, tem que namorar Vem curtir o show do pole, amor, tem que dançar Quando chegar em casa, bota a xereca pra suar Xereca pra suar Xereca pra suar Bota a xereca pra suar Xereca pra suar Bota a xereca 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 Bota a xereca pra suar Viola, viola, viola Vou colocar meu pique Vou colocar meu pique Aff, bebê É o pole, pole, pole Pole gosta, pole gosta muito Pereira gosta Conde gosta Os meninos da 5, bebê Os meninos da 5, vidinha Dá uma cavalgada aqui no pole, sua safada Dá uma cavalgada aqui no pole, sua safada Só cavalgada Só cavalgada Vem com a xereca no pole 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 Primeira direita tu pega reta Vem com a checa no pau Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Viola Eu bolo até o nome do fluxo, acende o fini, é o pólo e seu gostoso E com a sangue mim, eu gosto de bunda que bate em mim Vem cocô, vem cocô, vem cocô, vem cocô, vem cocô Esse é o pique bebê, esquece